Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática e RNM de uma forma rápida e fácil para o concurso da PMPE. Saiu aí a notícia que a banca será o Instituto OACP e já modificamos tudo no nosso curso. Aqui nós trabalhamos de acordo com a banca. Ah, Marcão, mas como é que você sabe que vai cair raciocínio lógico? Realmente eu não tenho bola de cristal, mas olhando as provas da OACP, principalmente na área de carreiras policiais, tem um forte indício que caia isso na PMPE. Por quê? Porque nas outras provas caíram. PMDF, PM Espírito Santo, Corpo de Bombeiro do Pará. Então, olhando essas provinhas, a gente viu ali alguma coisinha de RLM. Então, de uma forma muito tranquila, a gente vai comentando aqui um assunto ou outro nas nossas aulas, que a gente acha pertinente. Legal? Ah, Marcão, saiu o edital. Acrescentaram aí outros assuntos. A gente vai colocar no curso sem custo nenhum para você. Mas o que a gente colocou lá já está bem robusto. Mantemos os assuntos do edital anterior, mas, claro, com foco na banca AOCP, Instituto AOCP. Então, aqui, cara, é metamorfose ambulante. Aqui, cochilou o cachibucai e vamos para cima do Instituto AOCP. Uma vaga nossa. Beleza? Tranquilão? Então, família, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Mas, antes de você aprender essa matemática aí, né, esse RLM da AOCP, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP, Marcão? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar a matemática em apenas oito semanas. É isso mesmo. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio. O método é para todos. E, para mostrar para você que estamos no caminho certo, olha esse depoimento do guerreiro, do nosso aluno, Jadson, que foi aprovado no concurso da PMPE. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jadson Gomes. Fui aluno do método MPP em 2018, quando estudava para a PMPE. E, graças a Deus, aos professores, gabaritei matemática, acertando 10 de 10. em um concurso que a maioria, né, é reprovada, né, em matemática, que o corte é em matemática. Consegui minha aprovação com a ajuda do MPP. Sou grato demais. São os melhores professores de matemática do Brasil. Ensinam matemática de uma forma diferenciada. Não tem como. É para quebrar a banca. Que vem estudar com os melhores. Então, está aí o recado do Jadson. Ele fez o investimento dele, decolou e já está lá trabalhando na segurança pública, né, na polícia militar do estado de Pernambuco. E você pode ser o próximo, né, e você pode ser o próximo. Basta seguir o método MPP. Legal? Então, está aí a prova que estamos no caminho certo. Agora, por que o Jadson foi aprovado, né? Por causa das três técnicas. Por quê? Elas sustentam, né, o nosso método. Cada uma delas tem uma função. Por isso que o negócio funciona. Olha só. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Então, a primeira etapa, o primeiro passo é interpretar. Qual seria o próximo passo? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Qual macete você deve utilizar. Enfim, é para você realmente ficar na frente da concorrência. Porque com a segunda técnica, dentro do nosso curso da PMPE, você vai aprender os macetes, né? Que vai fazer, no curto prazo de tempo, você acertar 80% ou mais das questões. E o mais importante, de uma forma rápida e simples. E a terceira técnica, que é o nosso diferencial, é a técnica 2080. Aprender mais na prática do que na teoria. É muito exercício. Dentro do curso, você vai se deparar com essa estrutura. 20% de teoria e 80% de exercício. E você, seguindo aqui a tríade do método da MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então, aqui o papo é reto, é metamorfose ambulante. Já viramos o canhão, já viramos, né? Já mudamos a direção do canhão para o Instituto AOCP. Aqui é de verdade. Legal? Agora que você já conhece as três técnicas, vamos brincar um pouquinho? Vamos agora aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Para cima. Olha aí. Dado uma função do tipo f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Se f de 3 é igual a 7 e f de menos 1 é igual a menos 1, então, qual é o valor de f de 9? Então, estamos diante aqui de uma função do primeiro grau. Pelo formato ali da fórmula, eu chamo a função de uma fórmula. Eu gosto de chamar função, toda função de fórmula. Pelo formato da fórmula, aqui, ó. Ax mais b. Já fica muito claro para a gente que é uma função do primeiro grau. Legal? É uma funçãozinha do primeiro grau. Então, já interpretamos a questão. Já bati o olho e já sei que é uma questão de função do primeiro grau. Técnica R, né? Interpretou, resolve. Então, entre em cena agora a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão de função do primeiro grau. Para resolver uma questão de função do primeiro grau, vamos utilizar um macete em dois passos, tá? em dois... Vou abreviar aqui. Em dois passos. Dois P. Dois passos. Então, primeiro passo. Vamos lá. Primeiro passo é encontrar o A. Nos livros didáticos, o A é chamado de coeficiente angular. Então, o primeiro passo é encontrar o A. Como é que a gente vai encontrar o A? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Simples assim. Então, o primeiro passo é encontrar o A. Bem objetivo. Como é que a gente vai encontrar o A? O A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Daqui a pouco você vai entender essa parada. Segundo passo é encontrar o B. O B, vamos encontrar o B a partir de uma substituição. Legal? A partir de uma substituição. Então, está aqui os dois passos. Agora, vamos lá. Colocando em prática esses dois passos. Vamos lá. Ó. Para cima. Primeiro passo. Encontrar o A. Como é que a gente vai encontrar o A? Aí você vai fazer uma continha. Diferença dos Y. Sobre a diferença dos X. Diferença dos Y. Vamos lá. Quem seria o Y na parada? O Y seriam os números fora do parênteses. Tá? E o X seriam os números dentro do parênteses. Então, como eu já sei quem é o X, como eu já sei quem é o Y, tem como eu executar aqui a missão. Vamos lá. Diferença dos Y. Então, vai ficar menos 1, menos 7. Sobre a diferença dos X. É o que está de amarelo. Vai ficar menos 1, menos 3. Aí é a continha. Aí tem que saber fazer a continha. Menos 1 com menos 7 vai dar menos 8. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Menos 8 dividido por menos 4 vai dar 2. Matemática básica, né? Menos com menos dá mais na divisão. Então, eu já sei o valor do A. Se eu já sei o valor do A, a minha função já começa a ter uma cara. F de X é igual a 2X mais B. Por quê? O A vale 2. Então, ela já começa a ter uma cara. Então, para matar a questão, falta encontrar o B. E como é que eu encontro o B? A partir de uma substituição. Função rima com substituição. Aí eu posso pegar tanto o primeiro quanto o segundo. Primeiro par ordenado ou o segundo par ordenado. O que significa isso aqui? Quando o X é 3, F de 3 é igual a 7. O que significa isso aqui? Quando o X é igual a 3, o resultado da função é 7. O outro par ordenado. O que significa isso aqui? F de menos 1 é igual a menos 1. Quando o X é menos 1, o resultado da função é menos 1. Então, eu posso tanto pegar o primeiro quanto o segundo. Com certeza eu vou pegar o primeiro. Por quê? São valores positivos, mais agradáveis de se trabalhar. Então, o que significa isso? Quando o X é 3, o resultado da função é 7. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui. Vai ficar 2. Função rima com substituição. 2 vezes 3 mais B. E isso tem que ser igual a quanto? A 7. Então, quando o X é 3, o resultado é 7. Aí acabou. 6 mais B é igual a 7. B vai ser igual a 7 menos 6. B vai ser igual a 1. Então, eu já descobri aqui o valor do A. E já descobri o valor do B. Então, já tem como eu montar aqui a minha digníssima função. Então, F de X vai ser igual a 2X mais 1. Aí, um abraço. Se eu tenho a fórmula, eu consigo encontrar qualquer valor. Como ele está pedindo aqui o F de 9, então, aonde tem X eu coloco 9. Então, vai ficar F de 9 é igual a 2 vezes 9 mais 1. Então, 2 vezes 9 é 18. 18 mais 1 é 19. Então, olhando ali, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questão aí foi para a conta. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Só a questãozinha da banca AOACP, do Instituto AOACP. Vamos lá. Considere a seguinte sequência numérica. Aí, todo mundo está vendo aí, né? X, X menos 2, X mais 8 e assim sucessivamente. Represente uma progressão geométrica. Dessa forma, pode-se afirmar aqui. Então, apareceu ali a palavra mágica. Progressão geométrica. A famosa PG. Então, eu já interpretei. Eu já sei qual é o assunto da questão. É uma questão de progressão geométrica. Legal? E para resolver essa questão de progressão geométrica, nós vamos utilizar a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você aprende a forma correta. Qual o macete, qual o bisu você deve utilizar. Então, para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui uma propriedade. P de propriedade. Nós vamos utilizar uma propriedade da PG. Para três termos consecutivos. Então, qual é o bisu? Qual é a malandragem aqui? Isso funciona, essa propriedade funciona para três termos consecutivos. O termo central ao quadrado é igual à média geométrica dos seus termos adjacentes. Isso daí você vai ver lá nos livros. Aqui, no matemática para passar, o bisu é diferente. É a mesma coisa, vamos dizer assim, é a mesma coisa passada de uma forma diferente. Vamos lá. O termo central ao quadrado, ou seja, x menos 2 ao quadrado, é igual ao produto dos termos adjacentes. Ou seja, o produto dos seus vizinhos. O termo central ao quadrado, essa propriedade é válida para uma PG de três termos consecutivos. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Simples assim. Em vez de falar média geométrica, eu prefiro falar dessa forma. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. Então, está aí a propriedade. Agora, é matemática básica. Deixa até eu sair daqui. Agora, o couro come. Não chora não, bebê. x menos 2 ao quadrado. É um produto notável. Como é que a gente resolve essa parada aí? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Isso é igual, aí distribui, x ao quadrado, mais 8x. Aí, continuando aqui a continha, pô, pô, vai ficar, dentro de um lado, o número do outro. Vai ficar menos 4x, menos 8x é igual a menos 4. Menos 12 é igual a menos 4. x vai ser igual a 4, divididos por 12, porque menos com menos dá mais. Simplificando aqui por 4, x vai ser igual a 1 terço. x vai ser igual a 1 terço. Legal. Já sei o valor do x. Agora, se eu tenho o valor do x, com certeza eu consigo encontrar os elementos. Se eu tenho o valor de x, eu consigo encontrar aqui os elementos. na minha sequência. Então, vamos lá. O primeiro elemento é o próprio x, que é 1 terço. O segundo elemento, vou até colocar aqui, para ficar melhor. O primeiro elemento é o x, que é 1 terço. O segundo elemento, o segundo elemento, é o x menos 2. Aí, como é que eu faço essa continha? Vai ser 1 terço, menos 2. Ó, matemática básica. Vou aplicar aqui o método da borboleta. Multiplique embaixo. ó, deixa eu melhorar aqui, que eu tenho o toque. Multiplique embaixo. Ó, 3 vezes 1, 3. E depois cruza. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 1 menos 6, vai dar menos 5. Então, seria menos 5 terços. E o próximo, seria x mais 8. x mais 8. Ou seja, 1 terço, mais 8. Então, quando não tem nada, subtende-se que é 1. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Multiplique embaixo. 3 vezes 1, 3. E depois, ó, cruza. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 8, 24. 1 mais 24, vai dar 25. Então, o terceiro elemento seria 25 terços. Então, olhando aqui a PG, né, a sequência, ficou muito claro que ele está multiplicando todo mundo aí por menos 5. né, a razão dessa PG é menos 5. Ó, quem é menos 5 terços? É o anterior vezes menos 5. Quem é 25 terços? É o anterior vezes menos 5. Então, ele está multiplicando ali constantemente por menos 5. Então, eu já sei que a razão dessa PG, ela é quanto? Menos 5. Ah, Marcão, não tem essa visãozinha Thundercat roa além do alcance. Beleza. Você vai dividir um termo pelo outro. Mas ali está muito claro que ele está multiplicando constantemente por menos 5. Então, eu já tenho tudo ali para analisar a questão. Né, eu já tenho tudo ali para analisar a questão e chegar no resultado. Ó, a sua razão será 1 terço? Não. Será menos 5. A sequência contém números inteiros? Não. Não contém números inteiros. O primeiro termo é negativo? Também não. É uma progressão aritmética crescente? Também não. O quarto termo da sequência é menos 125? Com certeza. Pode marcar o B da vitória. Vamos lá, conferindo. Né, como é que eu vou achar o próximo termo? É só eu pegar o anterior e multiplicar por menos 5. É assim que funciona. Pega o anterior e multiplica por menos 5. Então, 25 terços multiplicados por menos 5 vai dar menos 125 terços. Então, esse seria o quarto termo da minha sequência. Então, gabarito letra é... Questãozinha difícil, Marcos? Não. Questãozinha trabalhosa. Legal? Vou até molhar a palavra aqui. E... Simbora. E já vou lançar aí o desafio. Quero like nesse vídeo, cara. Senta o dedão no like, entendeu? Porque se você não der like nesse vídeo, eu não libero o resumo. Eu sei que você está doido aí pelo resumo dessa aula. Eu só vou dar o resumo se você deixar o seu likezinho aí. Beleza? Então, dá um dedo, senta o dedão no like aí e vamos que vamos. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. tudo da OACP, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. uma mercadoria era vendida por 200 reais e teve um aumento de 25%, chegando a custar 250. Caso o dono deseje dar um desconto sobre os 250 para que volte para os 200, qual deve ser o percentual de desconto? Aí o anjinho, se ele der um aumento de 25, para voltar é só dar um desconto de 25. Será que o mundo é tão bonito assim? O mundo é feio, cara. Então, com certeza, não é isso. Mas uma coisa é certa, estamos diante de uma questão de porcentagem. Questãozinha clássica de porcentagem. É um assunto muito recorrente da Banca OACP que nós acreditamos que esteja no novo edital. Então, é mais um assunto que a gente acredita que possa estar aí no edital. Certeza, a gente não tem, porque a gente não faz parte da banca, mas olhando, é aquilo, a gente vai cercando. Tem grande chance de estar no próximo edital. Beleza? Técnica R. Técnica R. Como resolver? Para resolver uma questãozinha de porcentagem, tem que aplicar a regra de 3. Acabou. Então, o contexto é o seguinte, a mercadoria custa, é o contexto agora é esse, a mercadoria custa R$ 250, e ele quer dar um desconto para que volte para R$ 200. Então, vamos lá, R$ 250, para voltar para R$ 200, ele tem que dar um desconto de R$ 50. Aí, um outro erro que o aluno comete, R$ 50, R$ 50, não é 50% de R$ 250. Essa é a questão. A gente tem que encontrar esse valor aqui em porcentagem. E como é que a gente vai encontrar esse valor em porcentagem? Fazendo a regrinha de 3. R$ 250, o desconto não é em cima dos R$ 250? Então, vai ser R$ 250, que é o valor total, vai estar para 100%, e R$ 50, vai estar para R$ X. Aí, irmão, não tem ideia, porcentagem, regra de 3 com porcentagem, você cruza, tchuc, tchuc, vai dar R$ 250, R$ 250x é igual a 5.000. Facão no zero, tchuc, tchuc, R$ 25, X é igual a 500. X vai ser igual a 500 divididos por 25, X vai ser igual a 20. 20 o quê? Porcento. Então, olhando ali, qual seria a opção correta? Letra C. Ah, Marcão, eu marquei letra A. Você está ouvindo vozes, irmão, está possuído, está possuído já pela banca OACP. Você está possuído, está incorporado pelos caras da banca, da banca OACP. Agora, se você não quer virar um aluno possuído, cara, e quer arrebentar e aprender todos esses macetes e mais um pouco, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha como aqui é uma metamorfose ambulante. Já mudamos tudo, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa, o nosso diferencial, estamos juntos. Você terá acesso ao suporte, tira dúvida ao aluno, e mais cinco, é isso mesmo, cinco bônus exclusivos. Um e-book, dez simulados, bônus três, a novidade, curso de exercícios de matemática da banca OACP, bônus quatro, curso de exercícios de português da banca OACP, e um cronograma de estudos do zero ao gabarito. Então, olha a quantidade de benefícios que você vai ter virando aluno do matemática para passar. Legal? Olha a quantidade de benefícios. E não só matemática, você está levando também um curso completo de língua portuguesa. Beleza? Quantos milhões, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos, vai dar ali o valor do curso. Seu curso sairia por mais de mil reais. Realmente. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e três e setenta e seis ou ou três, dois, sete. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. O valor ou três, dois, sete à vista. Tá? Três, dois, sete. à vista. Doze de trinta e três e setenta e seis ou três, dois, sete. Cuidado, hein? Isso aqui é um valor antigo. Deu trabalho. É a gente mudar tudo isso. A gente está gravando o curso de exercícios de matemática. Então, tudo isso requer um trabalho, um gasto. Então, aproveite aí esse valor. Tá legal? Valor promocional, você pode pagar até doze vezes ou três, dois, sete no Pix. Qualquer dúvida, falar com a Suelen. Vou colocar aqui o númerozinho dela na tela pra você entrar em contato. Tá bom? Aí você entra em contato com ela e ela vai te explicar com mais detalhes. Tá? 021-97-642-1472. Tá? Suelen. Pra você falar com ela e ela vai te ajudar da melhor maneira possível. Deixamos também todas essas informações aqui abaixo. Em algum lugar aqui abaixo na descrição do vídeo tem tudo isso pra você. Beleza? Então, aproveite. Tá? Já viramos o canhão pra OACP e vamos juntos que uma vaga é nossa. Legal? Vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A negação da proposição se possui emprego então tem um carro zero. É dada por... Então, chegou a hora do RLM. Como eu falei carreiras policiais sempre tem uma coisinha ou outra ou de RLM. Então, de uma forma muito sutil a gente vai falando aqui de um assunto ou outro dentro das nossas aulas e também dentro do nosso curso. Beleza? Pra caso aconteça o pior né? O que seria o pior? Ah, caiu o raciocínio lógico. Você já tem ali um suporte. Legal? Você já tem ali alguma coisa pra se defender. Show de bola? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Já ficou aqui ó. Já apareceu aqui ó. negação. Então, estamos diante de uma questãozinha de negação do conectivo sem então. Ó, já interpretei. E pra resolver aí tem um bizu. Qual é o bizu pra resolver? É o mané. Tem que botar o mané pra jogar. O que seria botar o mané pra jogar? você vai trocar o C então pelo E e vai manter a primeira e depois vai negar a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Legal? Então, a negação do C então a gente vai aplicar esse macete. Vamos lá. Marcão, mostra pra gente aí na prática. Então, o que você vai fazer aqui ó. Primeiro passo você vai trocar o C então pelo E. você vai trocar o C então pelo E. E depois vai botar o mané pra jogar. Vai botar o mané pra jogar. Você vai manter a primeira vai negar a segunda. Então, como é que você negaria a segunda parte? Tem um carro vai ficar não tenho um carro. Então, a negação já tá ali ó. É só você seguir o fluxo. Ó, possuo o emprego e não tenho um carro. Possuo o emprego e não tenho um carro. Isso aí aparece aonde? Na letra E. Marco, V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula pra PMPE. Já ajustamos o canhão. Agora o inimigo é outro. A banca é o ACP. E se você quer estudar num curso sério, que já tem uma tradição, que já vem aprovando vários alunos pra esse certame, cara, a gente tá aqui pra te ajudar. Então, matricule-se agora mesmo no nosso curso e aproveite esse valor. porque com certeza esse curso vai aumentar um pouquinho. Porque é o nosso trabalho. É o nosso trabalho e não tem jeito, cara. São várias pessoas aqui que trabalham com a gente. Então, quando muda a banca, dá um certo trabalho e a gente tá mantendo aí o valor pra te ajudar. Agora é com você. É o Supercom. Você vai levar curso completo de matemática e um curso completo de língua portuguesa focado agora na banca ao ACP. Qualquer dúvida, entre em contato com a Suelen pelo número que eu coloquei aí na aula ou é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Legal? E pra você que chegou até o final, eu vou deixar aquele presente maneiro. Eu vou deixar aqui o resumo da aula pra você. E pra pegar o resumo, basta você entrar no grupo VIP da PMPE. Entre no grupo que você pega o resumo da aula com todas as minhas anotações. E o mais importante, lembre-se, não é um gasto, tá? É um investimento. Por quê? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.